Olha aí, Macaxeira Gil! Olha Macaxeira! Olha ele aí! Ei, checa uma buzina aí, checa uma buzina, buzina! É a carriata! É a carriata aí do prefeito Macaxeira! Ei, Macaxeira! É a carriatinha! Ei, checa lá! Dá um tchauzinho aqui pra galera! Ei, Macaxeira! Matos, parabéns pra ele! Aí, ó! Tchau, tchau!